Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 20 de agosto, quinta-feira, a igreja tem como santo do dia São Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. Com muita alegria, celebramos a santidade do abade e doutor da igreja São Bernardo de Claraval, nascido no Castelo de Fontaine em 1090. Perto de Dijon, na França, pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com a sua decisão, decisão radical, de seguir Jesus como monge cisterciense. São Bernardo de Claraval é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem que as mães e esposas afastavam os filhos e também maridos do santo. Tamanho era real o poder de atração de São Bernardo, que todos os irmãos, primos e amigos o seguiram. Homem de oração, destacou-se como pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também... Muito polemista, político e pacificador. Aconteceu que São Bernardo de Claraval, mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época, a ponto de participar de várias polêmicas internas e externas da igreja da época. No ano de 1115, o seu abade, Estevam, mandou com doze companheiros fundar no Vale do Absinto, aquilo a que São Bernardo chamou de Vale Claro. Assim surgiu Claraval, do mosteiro de Claraval. O santo irradiava a luz do cristianismo, isto também pelos escritos, como o tratado do amor de Deus e o comentário ao Cântico dos Cânticos. A invocação é fruto da sua profunda e sólida devoção à Nossa Senhora. Ó Clemente, ó Fiedosa, ó Doce e Sempre, Virgem Maria, pela Mãe do Céu, foi acolhido na eternidade em 1153. Escreveu inúmeras obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões. Interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se o último dos padres da igreja. Um, seu editor, falecido em 1707, Mabilon, escreveu sobre ele, É o último dos padres mais iguais, os maiores. São Bernardo de Claraval, rogai por nós!